Hoje eu estou mais letárgico, você sente um pouco mais do esforço e o processo de reparo está se intensificando, então eu voltei a sentir náuseas como eu senti no meu segundo jejum, lá pelo 15º dia, eu acabei quebrando o 19º porque eu estava com muito náuseado e os supervisores de jejuns antigos como o Shelton, entre muitos outros, sempre falavam que infelizmente por a doença ter se instituído, o processo de reparo é muitas vezes incômodo, por exemplo, quando um drogado larga a sua droga de escolha, seja o álcool, seja o cigarro, ou seja, as drogas sintéticas injetáveis, ele se sente muito mal, tanto é que ele tem que ir para uma clínica de reabilitação para passar pelos sintomas, por quê? Porque ele está literalmente num processo de reparo e desintoxicação tão forte que a sensação de desconforto é imensa, mas não porque falta maconha para ele, falta a cocaína para ele, ou falta o álcool no sangue dele, ou falta o tabaco no sangue dele, ou no organismo dele, sendo consumido por ele, mas sim porque todos os distúrbios causados pelo estilo erroneo de viver previamente estão sendo consertados e infelizmente isso causa o corpo a sofrer de dores, como quando você quebra a perna. O corpo religa tendões, tecidos, ossos, nervos, mas a região continua com dor durante muito tempo e é um indício da doença, um indício da necessidade por descanso. Então o que é o jejum? O jejum é literalmente um descanso fisiológico, é você permitir os órgãos a trabalharem, quase todos os órgãos trabalharem menos, mas os órgãos de desintoxicação trabalharem mais, ou seja, só a quantidade de batimentos cardíacos já cai em 30% quando você está em jejum, ou seja, é 30% menos do coração trabalhando. Então ele consegue redirecionar a energia que ele estaria enviando para o sistema de gestório e para todo o processo nutricional que ocorre em todo o corpo, para o processo reparativo de rejuvenescimento, de renovação celular e com isso recuperar todo o atraso que vai ficando no nosso estilo de vida moderno, que a gente vai ficando sem dormir direito, sem comer direito e causando dano, mutação às células, células cancerígenas começam a ser formadas entre inúmeros outros problemas, porque a gente está vivendo de uma forma inadequada, ingerindo mais cancerígenas do que a gente consegue suportar e por isso mesmo que animais em laboratório, infelizmente eu sou vegano e não gosto de usar, citar pesquisa em animais, mas às vezes se tornam necessárias para a gente não poder pesquisar em humanos, por mais engraçado que seja a lei, eles são mais resistentes quando estão em jejum a cancerígenos do que quando estão comendo, ou seja, quando eles são expostos a cancerígenos, eles não desenvolvem câncer tão rápido que estão em jejum. Então o jejum, como o Shelton sempre dizia, não é uma cura, quem está curando, ou seja, quem está regenerando é o corpo, o processo já é um processo biológico instituído 24 horas por dia, 7 dias na semana, assim que você corta o dedo, assim que você ingere uma coisa tóxica, ou você come uma coisa inadequada, o processo já está ocorrendo, só que quando você entra em jejum, você está fornecendo um descanso fisiológico, e se você estiver fazendo um jejum higienista devidamente conduzido, o descanso é fisiológico, físico, mental e sensorial. Ou seja, você não para de ter estresse, para de ter muito estímulo, para de ficar se exercitando para não gastar energia para os músculos, e para de gastar energia que vai para o sistema digestivo e o sistema nutricional como um todo, porque é mais fácil ele pegar o que já está assimilado ao organismo, ou seja, quebrar a gordura que já está dentro dele, do que ele ingerir os alimentos externos e processar tudo aquilo e jogar para fora. Só a peristalse, o tubo digestório é um músculo que faz contrações ao longo do dia para empurrar o bolo alimentar até o final do trato digestivo. Então, é muito gasto de energia. A fisiologia moderna sugere que 50%, 60% da energia vai para a digestão e nutrição. 20% para o cérebro, acho que 20% para os músculos, é mais ou menos essa equação. Mas, ou seja, o jejum não é uma cura. Citando o Dr. Shelton, Em uma época em que todos estão exigindo uma dieta que irá curá-los de todas as doenças, pode ser absurdo que um jejum, descanso na cama e o abandono de hábitos que causem a enervação irão permitir que o corpo se recupere. Ou seja, se você quiser aprender um pouco mais sobre a ciência, um pouco mais não, o que tudo que já foi descoberto até hoje sobre jejum, recuperação na saúde e como médicos, através da história, religiosos, figuras políticas, jejuaram como animais e inúmeros tipos de animais, todo tipo de animal, seja em locais gelados ou em locais quentes, jejum, eu recomendo muito o jejum higienista, a cirurgia da natureza. Eu acho que é o que há de mais completo na literatura, por eu ter pego a literatura de 200 anos para cá, juntado com a literatura médica científica atual, pego os principais livros de jejum e sintetizado as principais informações. Sexto dia de jejum e as pessoas acham que você fica mais fraco sem comida, elas acham que você não vai conseguir se exercitar ou fazer qualquer coisa do gênero e até mesmo catabolizar músculos, como a gente realmente aprende na nutrição ortodoxa, mais Música Música Bom, acho que se a maior parte das pessoas não conseguem fazer duas barras comendo, e muita proteína ainda, um frugívoro só comendo fruto e vegetal. Então, jejuando há quase seis dias, conseguir fazer 20 barras, eu acho que a gente começa a quebrar alguns mitos por aí. Música Força Vegana Música Bom, eu peso os olhos 65 quilos, agora eu estou com 55.6, 5.4 de gordura corporal, 7 dias de jejum, foram praticamente 7 quilos. Você gostou do vídeo? Nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens. Eu não quero doações, eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê um like, dá um like na fanpage do Facebook do Saúde Frugal, segue meus dois perfis, se cadastra na Mala Direta do site do blog, se cadastra aqui no canal do YouTube, no Instagram, fala para mais pessoas sobre esse vídeo, sobre o trabalho do Saúde Frugal, e se você quer realmente ajudar mais, não precisa de contribuições, contribui ajudando ou comprando um livro, até mesmo principalmente o de jejum, já que você assistiu os vídeos de jejum, que levando essa mensagem a mais pessoas, você já vai estar me ajudando. Se você tiver mais interesse, tem os retiros, cursos, etc, que você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo para te ajudar e ajudar outras pessoas. Muita saúde frugal! Até a próxima! Muita saúde frugal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma